Eu comprei uma coisa muito especial pra Corujita É um presente E eu tenho certeza que ela vai adorar Olha só o que é É um anel de namoro Uma aliança com um diamante na ponta É isso mesmo Então eu queria até falar pra vocês que eu vou pedir ela em namoro E vai ser uma surpresa Vocês não podem contar pra ninguém E a gente vai pra praia Eu vou pedir ela em namoro na praia Vai ser muito romântico Eu tenho certeza que ela vai gostar Ai ai Então deixa eu ir lá porque Ai ai Ela já deve estar me esperando E olha As duas já estão ali Ei Corujitas Já cheguei Já estou pronto Oi tudo bem O que aconteceu com você demorou tanto Ah é porque eu tava pegando ali Quer dizer Não O que é isso aí? Não é a chave A chave do quadriciclo Pra gente ir logo pra praia Era a chave do quadriciclo Ai caramba Quase que eu entrei em creme Ah tá Tá bom A gente já pegou todas as coisas Vamos logo Ah vamos logo então Então olha Tira essas tendas aí Esses guarda-sol E coloca aqui atrás Ó no baú aqui Do quadriciclo Pronto Coloquei Colocou aí Isso Tá bom Isso Vamos lá agora Deixa eu colocar ele ali Pera aí Deixa eu colocar o quadriciclo aqui na frente Aqui Isso pronto Agora Será que eu consigo levar? Deixa eu tentar Eu quero saber se você é forte Ah pera Você tá conseguindo Ah mas ele é muito pesado Como você tá conseguindo assim tão fácil? Eu sou a corujita né Bobinho Agora como coloca ali? É Clica aí Aí atrás Isso Só ficar clicando aí Pronto Conseguiu isso Tá aí Caraca O que? Não peraí Como assim? Quem é o dono desse quadriciclo? Sou eu E aqui Que eu entrei em lugar errado Desculpa Vai logo Vamos lá Pera Só faltou fechar aqui a porta da sua casa Senão algum ladrão poderia entrar aí Tá Ô corujita roxa Olha Você vai ter que ir aí Em cima do baú Segurando Viu Ai ai Você vai sentar daqui Ai ai Cara Que invenção A gente ir pra praia Nesse quadriciclo Em três pessoas Isso é coisa sua hein corujita Eu não Foi você que fez isso Ah Bora Ai ai Vambora Vambora pra praia Ai ai Nossa Eu tô muito ansioso Pra gente chegar logo lá Porque eu quero muito tomar banho na praia Ai eu também E hoje tá tão calor né Que Nossa Tô com tanto calor Ai eu gosto Pera aí rápido Você tá com esse carro devagar demais É porque vocês duas estão Pesando o peso de um elefante Por isso que tá fazendo o carro devagar Ai claro que não Pode parar de falar que a gente é pesada Porque na verdade você que é Eu não Eu não Vocês deixaram o carro até mais lento Olha Ai ai viu Nossa esse quadriciclo tá muito pesado Que história é essa que a gente deixou mais lento Você que é lerdinho Oxe Que nada Que nada Eu acho que vocês tem que comer Menos no almoço Viu Vocês estão Muito muito pesados É melhor você e a corujita roxa Fazerem uma dieta O que Você tá chamando a gente de gorda Mas é claro Olha a sua velocidade Que tá indo quase ciclo Tá tudo lento É por culpa de vocês Corujita Olha o que ele tá falando da gente Esse menino Não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ai ai viu Tá Tá bom Vamos logo Vamos logo Que quando chegar lá Ai ai Eu vou ser o primeiro a entrar na água Ah não vai não Eu vou chegar primeiro Vou voando Que aí eu vou Vou pular bem alto Claro que não Não pode voar na praia Claro que pode Eu já voei várias vezes E eu vou voar de novo Mas agora não pode mais É uma regra Eu não sigo regras Hahaha Ai ai Tá Tá bom Então vamos logo Que quando a gente chegar lá Você vai ver Vai ser um super pulo E um super mergulho Que eu vou dar né E você vai ficar só olhando Claro que não Ai ai Tá Vamos lá Vamos lá E ô corujita Hã É Outra coisa que eu queria te falar Na verdade Deixa Eu te mostro depois Eu te falo depois Tá bom Mas acelera Isso aí Tá tão calor Eu tô acelerando Eu tô indo mais rápido Que eu consigo Olha Já chegamos até aqui No estacionamento Acho que se eu fosse voando Eu chegava mais rápido Que mentira Ai ai Viu É porque você tem que emagrecer Isso sim Ai Por que? Tá chegando de fora Não tô brincando Tô brincando Ai ai Pronto Pronto Já estacionei Todos pra fora Do quadriciclo Desce aí Ai ai Caraca Viu agora Como eu falei Eu vou primeiro O que? Não Por aí Volta aqui Volta aqui Calma Eu esqueci Vocês esqueceram de pegar isso aqui Olha Ah Já vou pegar Pera aí Não Eu já peguei Agora é só vocês Colocarem onde vocês querem Toma esse E toma esse Tá bom Deixa eu procurar um lugar Ah Pode ser aqui mesmo Aqui tá bom Deixa eu colocar Pera aí Aqui E o outro aqui do lado Pronto Tá Tá bom Olha o jeito que ficou aqui em cima Parece que ficou um no meio De duas cores Olha Pera aí Ah você tirou Vou arrumar Aqui ó Tá aqui comigo Cadê? Cadê? Tá aí ó Ah você tá pegando tudo Oxe Tira esse negócio daqui É porque você jogou no meu pé Olha Olha Tem uma policial aqui também Oi policial Tudo bem? Caraca Tem uma prisão aqui na praia É verdade Ô policial O que que é essa prisão? É pra prender os criminosos? Legal é legal é legal é legal Posso entrar? Posso entrar? Entra lá pode entrar lá Ai ai não Você lá tá de biquíni Como você tá bonita policial Nossa é muito legal Você tem que entrar lá dentro Pra você ver Vem Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa é verdade Mas eu não vou entrar lá dentro não Que prendeu nada Eu sabia que você ia fazer isso Ai ai Viu sua pilantria Olha E agora eu vou ser o primeiro a entrar na água Vamos Não eu vou primeiro Ok não 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 Eu que vou primeiro Uou 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 Eu tô aqui dentro Ai 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 Caraca nossa Ganhei Ah o Corvita Que tal a gente andar de jet ski Você quer? De jet ski? Não Eu quero só ficar mergulhando Pode ir você sozinho Então vamos andar de barco Vamos andar de barco Não Eu também não quero andar de barco Pode ir sozinho Então vamos pra academia Já sei Já sei Vamos juntos Malhar na academia Vem É na academia? É Tem academia Vamos malhar juntos Se você quer Não Vamos andar de coisa mesmo De barco Cadê o barco? Você não se decide Ai ai Caramba Viu Mas eu chamei aquela hora Você não queria? Vamos logo Cadê o barco? Onde está o barco? Eu também Ah tá ali Tá ali no final Pera Eu vou pegar Ai ai Caraca Viu Essa Corvita Tá muito chata Isso sim Deixa eu pegar logo aqui Vai logo O seu fracote Que? Como assim fracote? Olha eu aqui no meu barco Uou Eu quero andar nesse barco Mas esse barco é meu Não é seu? Mas eu vou andar nele Pronto Você tá muito chata Isso sim Viu Ai ai Caraca Que saber Eu sou muito mais legal que você Eu tô aí pensando Eu acho que eu não vou dar esse anel aqui De namoro pra ela Não Ela tá muito chata Você viu? Ela ainda saiu com o meu barco Deixa eu esconder isso aqui O que é que foi Corujita? Olhando o que eu sei fazer agora O que é que eu sei? Você tá quebrando meu barco Para com isso Você vai acabar quebrando ele Para com isso Para com isso Corujita Quer saber? Olha Corujita Vem aqui Vem aqui logo Eu quero te dizer uma coisa Como eu vou pra trás? Isso aí Desce agora do barco Deixa meu barco aí Você vai acabar quebrando ele desse jeito Isso sim Não Não vou quebrar nada não Para de falar isso Eu sou muito boa pilota Então sai daí Vem aqui falar comigo Uau Ai ai não Você vai acabar quebrando ele Tire ele da terra Isso olha Olha O que eu queria te falar Olha É que Eu tinha uma coisa Para te dar de presente Então pode dar É É Mas É que É isso aqui olha O que que é isso? Isso aqui É um anel de namoro Uma aliança Você vai me pedir namoro Oba 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 Eu ia agora Não vou mais Porque você é muito chata O que? Você não quer mais ser meu namorado? Não Não vou mais te pedir namoro Porque você é muito chata Eu até comprei esse anel Mas você não quer fazer nada Claro que não Eu não te dei Não sai daqui Sai daqui Claro que não Agora eu vou encontrar outra menina aqui na praia Para ser minha namorada Não Eu quero isso Volta aqui O que que é isso? Não sai pra lá Você tá muito chata Ninguém mandou você Que iria ficar usando minhas coisas E não querer nada Fazer Não fazer nada que eu quero Ah mas eu queria Andar de baixo Você que não quis Pera aí Pera aí Pera aqui que eu já volto Ai ai Eu acabei de lembrar A policial de biquíni Super linda tá aqui Ô policial Você aceita namorar comigo? Olha Eu comprei um anel De namoro De namoro pra você Você aceita Faz silêncio aí Você tá vendo que eu tô pedindo Ali namoro Então Você aceita Namorar comigo Policial Esse anel aqui Eu comprei Não ela não aceita Eu aceito Pra você Sai daqui corujita Eu comprei esse anel Exclusivamente pra você Olha Mentira É verdade Que era pra você Nada Toma Vou colocar aqui na sua mão E agora pronto Agora eu sou namorada Da policial De biquíni Não Para Para Não Não Para Para Por que Pera aí Você tá com ciúmes Por acaso Sim Porque você disse Que era eu Que ia ser sua namorada O que Eu vou prender O que Não Para com isso Quem faz prender O que foi corujita roxa Você também tá com ciúmes Mas peraí O que Você também queria Que eu te pedisse em namoro Peraí Como assim Vocês duas Queriam que eu te pedisse em namoro Sim Aqui Você vai pedir Não O que Eu vou pedir Nas duas Não Eu já namoro Com a policial Não Sai daqui Sai daqui Vocês duas Sai daqui Tchau 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 Tchau